Pelo amor de Deus, não me diz que essa criatura bizarra é pra ser o fim de Hora de Aventura escovando o dente? No vídeo de hoje, dos mesmos criadores daquele jogo bizonho do Patrick, nós vamos jogar uma versão de terror do desenho animado Hora de Aventura chamado The Fear Time. É sério mesmo? Os caras vão ter a audácia de traumatizar? Hora de aventura? Ô Jake, pelo amor de Deus, Jake, você tá bem? Você é um cachorro mesmo? Você tá mais se parecendo agora o Nougat? Não, eu não tô falando daquele Nougat. Tem um botão vermelho gigante aqui falando pra eu poder clicar. Ô Fim, isso aqui foi golpe baixo, hein? Missão, converse com o Dido. Tá, eu só tenho uma dúvida. Quem de achos é Dido? Você é o Dido? Pra mim você se chamava Jake. Versão ouro esbugalhado. A senhora é o Dido? Não, isso aqui é só um quadro. Meu Deus do céu, esse aqui é o quarto do fim? Por que tem umas plantas no chão? E por que elas estão brancas? Ô Fim, eu acho que você exagerou na pá de cal, viu? Não foi só pra parede não, foi pra as plantas também. Olha aí, telefone encardido de 1900, minha avó era sensual. Tem uma geladeira dentro do quarto de dormir. Achei a ideia excelente. Ah, será que essa ovelha é o Dido? Para aí de gracinha, provavelmente essa coisa que é o Dido mesmo. O seu quarto é o quarto de neve e o banheiro fica atrás da porta de madeira. Pera aí, eu sou um hóspede dessa casa? Eu definitivamente não quero dormir no mesmo ambiente que essas duas coisas aqui. Então, esse tempo todo, isso aqui não era cal, mas sim neve. Quem que é um animal que achou que seria uma boa ideia cobrir um quarto inteiro de neve? Quem que quer dormir num lugar desses? Os caras tão achando que eu sou um urso polar? Próxima missão, ir pro banheiro, provavelmente dá uma cagadola. Então, simbora pro banheiro, rapaz... Mas tava na cara que ia rolar isso. Olha que bicho braçudo. Os dedinhos da mão tudo torto. O que você quer a essa hora da madrugada, Fim? Tava aqui curtindo minha hipotermia. Eu esqueci de te avisar que não é pra você utilizar papel higiênico. Sério mesmo, Fim? Como é que eu vou limpar minha bunda depois que eu venha a cagar? Você é egoísta, viu? Você volta aqui, seu bunda limpa. Vamos, grosso. Ele me falou que o banheiro fica na porta de madeira. Às vezes a gente tem duas portas de madeira. Será que é essa? Não, essa aqui não abre. Provavelmente é um JPEG safado pregar na parede. Então deve ser essa porta aqui, certo? Acertei. Qual é, mano? Qual é? Não, não, não. Eu tomei um susto tão forte que o meu cabelo entrou na boca e me rasguei. Eu odeio esse jogo. Maluco, esse jogo é tão desgracento que ele me fez engasgar com susto. Olha pro estado desse espelho. Essa casa não deve ver faxina tem pelo menos uns 50 anos. Mas agora chegou o melhor momento do dia. Hora de fazer aquele despejo. Sentamos na privada. Oh, deixei uma porta aberta. Pelo visto, minha barriga tava ruim, viu? Eu sei lá o que eu acabei de comer, mas deu pra estragar a porcelana. Agora vamos voltar pro nosso quarto. Dessa vez vamos fechar a porta. É sério que eu vou dormir nessa cama enquanto... Não, não. Pelo amor de Deus. Ó, Fim, liga pro Ibama pra tirar essa ovelha macabra de cima da minha cama. Oba, vamos deitar nessa cama de cimento batido. Nó, ele viu que eu peguei um papel higiênico. Não era pra eu ter pegado, mas eu peguei. Nossa, ele tá pistola agora. O que tá acontecendo? O que que ele fez? Ele tá me chamando pra comer. Eu não quero comer, não. Eu já comi, eu já caguei. Eu só quero dormir. Meu Deus. O que que ele fez com a porta? Coitada, ovelha. E pior ainda. O que que ele fez com a porta? Arrebentou ela toda. Então, vamos lá comer, né, rapaziada? O homem chamou... Fim, pelo amor de Deus. O que diabos você acabou de fazer? O que que é isso na sua boca? Por que que tem uma cachoeira de sangue saindo dessa porta de madeira? Eu posso abrir? Não, não dá. Então, Fim, a parada é o seguinte. Eu já comi hoje. Eu tô morrendo de sono. Eu só quero ir pra minha cama aqui, dormir, acordar viva amanhã de manhã e dar o fora daqui o mais cedo possível. Vou ter que comer essa carne, né? Eu vou... Tá bom. Vou sentar. Vamos comer uma carne. Hum, tão gostosa. Rei gelado! Rei... Jake? Jake? O que que fizeram com vocês? Minha nossa senhora. Esse é o episódio perdido, macabro de Adventure Time. Será que o Fim achou que o Jake, ou o calvo do Rei Gelado, roubou o papel higiênico dele? Aí o homem pistolou e saiu matando todo mundo? Ele veio correndo pra essa porta. Se eu abrir ela, eu vou ser a próxima carne da janta. Mas, ó, abriu uma passagem aqui atrás, hein? Duto de ar. Não abre essa porta, Fim. Pelo amor de Deus, não abre essa porta. Vamos dar o fora daqui, rapaziada. Ah, não. Ah, não. Por que esse barulho? Ai! Caramba! Jogo barulhento, viu? Vira pra direita rápido. Tá abertura aqui. Porcaria nenhuma. Vai, 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 vai. Corre. Ai! Caminho errado de novo. Direita. Sebo nas canelas, sebo nas canelas. Direita de novo. O que eu faço? Pra cá. Esquerda, esquerda, esquerda. Pelo menos é um caminho só. Vambora. O bicho tá vindo, não tá? O bicho tá vindo. Direita ou esquerda? Eu não sei. Não! Era direita. Direita. Direita de novo. É agora. É só a gente seguir o único caminho que tem. Não olha pra trás. Só sebo nas canelas. Vai, 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 vai. Agora direita, direita, direita. Pra cá, boa. Achei uma porta. E esse botão? O que que é isso? Ah, ele se matou o fantasma. Esse é o estúpido. Pegue da caixa a coisa que o Dido ficaria feliz em ter. Nós temos três opções. Papel higiênico. Jake, o seu melhor amigo. E um saco de dinheiro. Como esse jogo é completamente tapado. Se eu fosse arriscar, é o papel higiênico. A porta abriu. Será que eu acertei? Ah, não tem mais um teste. Ei, seu estúpido. O Dido ama a princesa de... Ogo. Fisa. Seja lá o que é isso. Ou... Mascar chicletes? Bom, aqui tem uma máquina de chicletes. Será que é a princesa de mascar chicletes? Ok, deu certo. Abri a porta. Ah, mano, eu não aguento mais ver essa imagem. Ei, seu estúpido. Qual é a comida favorita do Dido? Carne, carne ou carne? O pão coitado, Jake. Sei lá, mano. Vou pressionar carne. Abrimos mais uma porta. Ei, seu estúpido. Qual instrumento o Dido toca? Guitarra, flauta ou piano? Bom, tinha um piano na casa dele. Então deve ser piano. Não, não é piano, não. Guitarra, violão ou flauta? Ele tem uma cara de flautista. Deve ser flauta. Acertei. Abriu a porta. Qual é o propósito de vida do Dido? Assustar e matar todas as pessoas. Matar qualquer um por papel higiênico. Ajudar todo mundo que precisa de ajuda. Ah, tá bom, viu? Pela história do jogo, deve ser matar todo mundo por papel higiênico. Acertei. Abriu a porta. Oi, Dido, beleza? Você matou meu amigo, eu não tenho um amigo sem meu amigo. Here, eu não tenho um amigo destiny. E aí, eu não tenho um amigo que não me culpará, perché cada um vídeo me cumpá�a. Obrigado.